Ata de posse canônica de sua excelência reverendíssima do Antônio Ederaldo de Santana como quinto bispo da Diocese de Irecê, Bahia. Aos 27 dias de janeiro, no ano da graça do Senhor de 2024, sendo sua santidade o Papa Francisco, em solene celebração eucarística, às 17 horas, no estádio municipal Juveniano Dourado Lopes, em Irecê, Bahia, na presença do excelentíssimo e reverendíssimo Dom Zanoni Dementino Castro, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana, Bahia, de sua excelência reverendíssima Dom Tomaso Catianelli, bispo emérito da Diocese de Irecê e demais bispos provenientes das Dioceses do Regional Nordeste 3 da CNBB, do Colégio dos Consultores, Presbíteros, Diáconos, Religiosos e Religiosas, das Autoridades Civis e Militares, Seminaristas e fiéis desta Diocese e da Diocese de Alagoinhas. Para a perpétua memória desta igreja particular, é dada a posse canônica a sua excelência reverendíssima do Antônio Ederaldo de Santana, como quinto bispo da Diocese de Irecê. Após a saudação inicial do arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Dementino Castro, é feita a apresentação do mandato apostólico ao Colégio dos Consultores, sendo lido publicamente pelo reverendíssimo Padre Adelton Silva Costa, chanceler do Bispado. Logo após, aconteceu a recepção do báculo por parte do Antônio Ederaldo de Santana, que é conduzido à cátedra, assim, toma posse do que lhe é de direito e assume a presidência da celebração eucarística. O clero diocesano se aproxima para manifestar-lhe obediência e respeito. Em seguida, sua excelência reverendíssima, Dom Antônio Ederaldo de Santana, depõe a mitra e segue-se, normalmente, conforme as prescrições litúrgicas, a celebração eucarística. Após a proclamação da palavra de Deus, Dom Antônio Ederaldo proferiu sua primeira homilia ao clero e a todo o povo de Deus, de sua diocese. Antes da bênção final, aconteceram manifestações de boas-vindas ao novo bispo por parte do clero e de autoridades civis. Para constar, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, Padre Adelton Silva Costa, chanceler do Bispado, e por quem é de direito. Dada e passada em nossa cura diocesana de Irecê, sob selo e sinal de nossa chancelaria, e 27 de janeiro do ano da graça do Senhor de 2024.